Olá rapaziada, DJ Adilson, barba branca, veinho, óculos torto, mas dando uma dica especial pra você aí, hein? Sexta-feira, a partir das 13 horas, tem DJ Marrom no pedacinho da África.com, FM, Net, Web, a rádio Pedacinho da África, que é com o programa do Marrom, Flashback, tá torto óculos aqui, ó, Flashback, Nostalgia, Samba Rock e muito mais pra você, não perca a indicação aí, by DJ Adilson, um abraço pra você, é isso aí, valeu Jair, sucesso pra você!